E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês o unboxing do Gaming Headset H100. Um headset de ótimo custo-benefício e uma ótima qualidade de som da HP. Vamos começar aqui abrindo a caixa, tirando o lacre e vendo o que vem dentro. Aqui vem um papelzinho do Product Service. Opa, já caiu alguma coisa aqui. Aqui a gente tem os papéis de termo de garantia, noto de produto, manualzinho simples, usando dispositivo, funções, coisas assim aqui dentro. Nada muito relevante. Olha que bacana, ele já vem com o adaptadorzinho, aquele Y. Está mostrando como é certo para vocês. Aquele Y que a gente vai estar ligando o fone aqui e podendo ligar na conexão P3, né? Aquela conexão do controle do Play 4, do controle do Xbox One, também do notebook, tá? Então, muito legal o HP já mandar isso aqui junto. E o cabo ele é revestido em nylon aqui, não sei se vocês conseguem ver, acho que não está focando, mas ele é revestido em nylon. Vamos pegar o fone agora aqui. Fone bem grande e robusto, ó. Aqui na parte superior, ele é metálico, porém ele é revestido com plástico. Aqui esta parte levanta para ficar mais confortável, né? E eu, particularmente, gosto bastante desse tipo de fone. Acho bem confortável para utilizar por umas 4, 5 horas interruptas aí, sem ter que tirar ele. É bem confortável mesmo. Um fone bonito, um design simples, mas bem bonito, ó. Aqui dentro a gente tem essas almofadas nesse couro sintético. Aqui um paninho protegendo os alto-falantes. O microfone dele é um microfone rígido aqui, né? O cabo é um cabo siliconado, plástico, normal. Parece que tem uma boa qualidade. E aqui embaixo a gente vai ter os dois conectores. Que, se necessário, dá para conectar naquele adaptador depois, né? Aqui na embalagem do adaptador ele diz o que eu já tinha dito para vocês, né? Que era para conectar no Play 4 ou no Xbox. Num celular também, que eu não tinha mencionado. Ou também no notebook. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Valeu!